Referências em desenhos animados ALF foi referenciado em vários desenhos animados, como Animaniacs e Phineas e Fear. Homenagens em outras séries Outras séries fizeram homenagens a ALF, como The Bid Bendy Fury e Futurama. Influência cultural duradoura ALF se tornou um ícone cultural dos anos 80 e continua sendo lembrado como um dos personagens mais icônicos da televisão. Futuros projetos Embora um revival de ALF tenha sido cancelado, sempre há rumores de que o personagem poderia retornar de alguma forma. Afinidade com a pizza ALF tinha uma verdadeira paixão por pizza, frequentemente pedindo para a família Tanner encomendar pizza para ele. Especulações sobre o final O final abrupto da série deixou os fãs especulando sobre o destino de ALF e sua família adotiva. ALF como referência cultural A frase, no problemio, frequentemente usada por ALF, se tornou uma marca registrada do personagem. ALF como símbolo dos anos 80 ALF é frequentemente citado como um símbolo dos anos 80 e de sua cultura pop vestuário icônico de ALF. ALF era frequentemente visto vestindo uma camisa de listras vermelhas e brancas, tornando-se parte de sua identidade visual. Popularidade duradoura Mesmo décadas após seu lançamento, ALF continua sendo assistido por novas gerações diferentes.